Aí você imagina, mano, você acorda cedo, pá solzão azul, diazão bonito, você vai abrir seu e-mail, vê como é que tá um Bovespa, atualizar seu Twitter, e aí de repente você recebe uma mensagem de um cara que você não faz ideia de quem seja, que tá dizendo que você não pode mais ser você. Como assim, você não pode ser você? Você não pode mais atender pelo seu nome. Foi o que aconteceu comigo. Porque, tipo, tem uma dupla de não sei aonde, a ideia que os caras deu em mim. Tem uma dupla de não sei aonde, que era Emiliana e Aparecida, elas tem uma dupla, elas vão chamar Emicida. Você não pode mais ser o Emicida, foi o que aconteceu comigo, mano. Você quer dizer pra mim que esse poste não é um poste? Só se ele morrer com dinheiro. Então, tem um jeito de descobrir os caras, mano. Pá, mas e daí, pra que descobrir os caras? Seu nome já tá protegido. Esse tipo de coisa não vai acontecer com você. Mas se você não cobrar, os caras continuam fazendo esses baratas aí, mano. Você tem que dar um 220 nos caras, pros caras se põem no lugar deles. O Mundico tem um programa que dá pra ver a cara dos caras. Tá, relaxa. Vocês são do futuro mesmo, né, meu? Aí, ó. Se pão maluco é parecido, é aquele maluco ali, ó. Ah, é? É, mano. Tá, mas e daí? Vai mudar o que você fazer isso? Ó, se pão é maluco ali, crioulo. Eu vou cobrar esse maluco aí. Aí, malucão! Pesadíssimo! Laboratório Fantasma, Renan Saman, satisfação. Você pediu, pediu, pediu. Deus me fez maior, Ele me fez melhor. Me deu uma missão de coração, neguinho. Fala o que eu penso, o que eu vivo, o que eu sinto. E os que são menos que isso, vão ter que falar de mim. Sou maior, Ele me fez melhor. Me deu uma missão de coração, neguinho. Fala o que eu penso, o que eu vivo, o que eu sinto. E os que são menos que isso, vão ter que falar de mim. Eu já cancebado Escová, Fernando Beira-Mar Hoje quero ser eu, só que no melhor lugar Sem favores, camarada, preciso deles como Robinho Precisa de uma perna quebrada Bate um curto tipo vestido da Jayce Inflama, baby, filma a trama Só pode estar do caos, tipo Osama A de brilhar mais, se o doiz na boca dela Faz que dói, do sói, que paga em celas Hoje é o dia tio, igual nunca existiu Me levantar por todos que caiu Dá até um arrepio, até arretio Cria de onde seu medo repousa Desafeto de giz e lousa Graças a tantas desgraças Eu vim como traças ou pragas de massa Neguim, chum de praça, cagaça de prédio No fim, tempo passa e a caça não lembra Amém, que fé confeste o clube de Nossa Senhora Manda aquela faca da primeira carteira E agora, obrigado a abrir a perna Pra quem cês fecha o vidro, enquanto reza Pra nos pintar o cilindro, é clique, claque, ferra Já venci as batalhas Agora eu vou vencer a guerra com bordão Tipo nós da vida, de Rita Mas hoje vai ter que fingir que preto É sua cor favorita Quando a compreender É tipo cateneta de poupança Só pra quando você crescer Porque o negócio, mano Não é a colinha A colinha segura eles A parada é O chumbinho A banana amassada E o racumim Mas assim Tô aqui, tô na tua casa, tá legal Sei que cê já é crescido, né Sabe o que faz Mas Não é de bom tom você ter uma pessoa amarrada na sala da tua casa O que que significa isso? Mereceu Tá bom O que é Sasuke? Mereceu Mereceu Tá bom, Sasuke Raiz do hip hop viva Nem gastei saliva Quando matei mais rap Que a falta de perspectiva Perdidos como lost Pediram trégua Mas não me alcançam É estilo coiote E o papo a léguas Esquecido Quantos bom O marco a toca A pálgora não é tempero Então cuidado Com o que cê põe na boca A roupa brisa É muito louco Aqui cê tem que pedir desculpa Por ter feito mais que os outros Meu raiz Nunca entendendo, tio Modéstia nunca foi meu forte Memo Em vez de reclamar Que eu não toco no espaço Rap Eu fui trabalhar E arrumei espaço Pro meu rap Falar é fácil Por isso tem tanto MC Fazer nem tanto Por isso cê não vê Todo aqui Deus me fez maior Ele me fez melhor Me deu uma missão De coração Neguim Fala o que eu penso O que eu vivo O que eu sinto E os que são menos que isso Vão ter que falar de mim Sou maior Ele me fez melhor Me deu uma missão De coração Neguim Fala o que eu penso O que eu vivo O que eu sinto E os que são menos que isso Não tem que falar de mim Quem ganha com isso? Você ganha com isso? A cena ganha com isso? Nosso povo ganha com isso? Pra que isso? Eu concordo com você Plenamente Eu acho que É uma parada que nem faz parte Do nosso DNA aqui Tá ligado? Acho que A gente tem muita coisa mais bonita Pra ser mostrada As coisas da casa do hip hop Ali O que foi feito na Santa Cruz O que foi feito na Rinha O que tem sido feito aí Pelo Brasil inteiro Tá ligado? E essas aí São as páginas bonitas Que nós temos As histórias bonitas Pra contar Qualquer outra coisa Que não seja isso aí Acho que a gente Tem que deixar no gelo Tá ligado? Então por que acontece tudo isso Ao redor do seu nome? Por que tanto questionamento? Por que tanta cobrança? O que que tá rolando? O mundo tá cheio De espírito sem luz Né, crioulo? Você tá ligado, mano? Você também tem uma experiência Aí um tempo de caminhada Você sabe quantas vezes Você já teve que lidar Com coisas Já viu coisas semelhantes A essa aí acontecendo, mano O importante é nós Fortalecer aí Continuar na nossa luta Pela felicidade Pela liberdade Do nosso povo Tá ligado? É só mais uma noite Vagabundo Tenho que pagar umas contas Tentar salvar o mundo Se der tempo Eu quero ser feliz